Em defesa do preconceito, a necessidade de se ter ideias pré-concebidas. Theodore Derripo, médico-psiquiata, escritor, colunista e com ampla experiência em assuntos de cultura, sociedade, política e psicologia humana, Theodore Derripo é pseudônimo para o pensador britânico Anthony Daniels. E nesta obra, ele trata sobre preconceitos e ressalta que no senso comum, ter preconceito significa ser racista, homófobo, sexista ou algo do tipo. No entanto, se abrirmos mão de termos ideias pré-concebidas, vai dizer o autor, só nos restará a força da lei para conter os comportamentos antissociais e os conflitos advindos disso. E isso ele diz já conceituando que há preconceitos ruins e preconceitos bons. O que ocorre então, e é isso que visa esclarecer este livro, é que não devemos ter preconceito contra o preconceito. O autor então aborda que preconceito, de acordo com o dicionário, é um julgamento prévio, prematuro, apressado, uma predileção ou objeção injustificada. E isso faz com que as pessoas repudiem qualquer tipo de preconceito e tentem rapidamente se livrar de qualquer opinião pessoal ou ponto de vista sobre qualquer coisa, situação ou indivíduo. E, consequentemente, tente ardentemente desenvolver um pensamento e modos de ser politicamente correto. Segundo o Derpon, essa é uma postura errada em relação à questão, fruto da mentalidade coletivista e socializada que vem tomando conta do debate público mundial. Esse preconceito que as pessoas lutam para não serem acusadas de ter é um preconceito arquetípico relacionado à questão de raça. Daí, ao simples mencionar da palavra, as pessoas de bom senso estremecem, temendo-se comparadas aos nazistas, fascistas ou a Kukluskão, algo assim. Isso sem contar que, ao redor do mundo, o racismo, o preconceito racial, é correlato aos crimes contra a humanidade ou contra a dignidade da pessoa humana. Um crime de direitos humanos e, portanto, hediondo. Mas é claro que, quando esse tipo de debate surge, nenhuma das mídias jornalísticas, nem pilotos de Fórmula 1 ou jogadores multimilionários da liga de basquete americana, NBA, está pensando nos 200 milhões de cristãos sob perseguição e ameaça ao redor do mundo. Apenas por motivo de suas crenças. Quando se fala em combater o preconceito, nenhum cantor ou cantora ou artista de TV faz vídeos no YouTube ou Instagram para condenar a discriminação contra pessoas que se declaram cristãs em vários lugares do mundo. Ninguém acha que isso é preconceito. Um cristão ser assassinado a cada cinco minutos em todo o mundo exclusivamente por ser cristão. Totalizando 105 mil cristãos mortos por causa de sua fé. Isso com dados de 2012. A Sleep Giant não fará pressão nas empresas que comercializam com os países que permitem tais atrocidades. Nem grupos indignados sairão com o punho fechado às ruas vestindo blusas com dizeres Vidas cristãs importam. Ou Christians Live Matter. Pois, para se compreender essa luta do cristianismo, então, só nos resta a literatura. E eu recomendo duas excelentes obras. A Cristofobia no século XXI, de Daniel Chagas e Poder Global e Religião Universal, de Monsenhorça na Rua. Mas seja como for, odiar, desprezar, depreciar ou discriminar quem quer que seja em razão de sua pele, etnia ou crença, é de fato um preconceito ruim. É em busca de exibir sentimentos virtuosos que muitas vezes nem se possuem. Alguns se apegam mais ao discurso do não preconceito, tentando parecer politicamente corretos, do que de fato terem um comportamento moral realmente correto. Por exemplo, muitos políticos roubam, desviam verbas da merenda escolar para crianças pobres, mandam assassinações rivais políticos, ou, a exemplo, de muitos artistas. Participam de orgias sexuais, experiências com drogas e até práticas de magia ritual. Mas quando se deparam com uma câmera de algum canal de TV, enchem a cara de óleo de peroba e vomitam regras sociais de comportamento antipreconceito e politicamente correto. Falam contra o bullying nas escolas, abraçam oradores de rua na Cracolândia, protestam contra a homofobia ou o direito dos negros ou das mulheres, como se eles próprios fossem dotados da mais pura virtude cristã. A estes eu aviso apenas que a hipocrisia também é um defeito de caráter, tanto quanto o preconceito ruim. E Deripo vai dizer, em claro, no tom sarcástico, que a julgar pelo que as pessoas dizem de si mesmas, nunca vivemos uma época tão livre de preconceitos. Com tantas pessoas no mais completo e absoluto controle de suas inclinações morais, nunca tivemos uma sociedade tão pura, virtuosa e benevolente. Só não é possível saber por que tanta gente protesta contra o preconceito, o homofobismo, ou contra a opressão patriarcal, contra as minorias, se cada pessoa olha pra si mesma como totalmente isenta de sentimentos ruins, de ideias ou opiniões preconceituosas, etc. Se todos são tão doces e meigos, como cada um imagina de si mesmo, de onde vem esse mal que eles julgam combater? Nas palavras do autor, é uma sociedade intelectual e moralmente deficiente, mas convencida de sua própria retidão. Mas como Deripo não faz o tipo politicamente correto, ele vai dizer com todas as letras, o indivíduo que declara viver sem preconceitos é alguém aterrorizado pela ideia de ser visto como alguém bom, alguém correto, alguém moralmente exemplar. Mas na verdade, é alguém incapaz e desprovido de individualidade, de potência mental, incapaz, portanto, de pensar por si próprio. E pra suprir sua falta de visão pessoal das coisas, se apressa em usar as migalhas de sabedoria popular distribuídas pelos grupos de defesa a alguma minoria, dos negros, dos gays, das mulheres ou dos animais. Só um homem mentalmente elevado, vai dizer Deripo, é capaz de comportar-se com respeito a todos e ainda assim ter uma opinião sobre quaisquer assuntos e questões que lhe é apresentado. E nesse ponto em diante, entra em cena no livro que Deripo chama de historiadores sociais, que são aqueles que passaram a reescrever a história, sejam eles jornalistas, historiadores, professores, acadêmicos, todos comprometidos em repercutir para dentro da sociedade o modelo de ser e pensar, onde os indivíduos deixam de agir naturalmente e passam a reproduzir ideias, opiniões e comportamentos coletivizados, dentro daquilo que encaixava-se nos discursos politicamente corretos da mídia global. Em que termos e expressões do nosso idioma são suprimidos em uma correção da linguagem é perpetrada para atender uma agenda globalista antinatural e estranha ao próprio intelecto humano. Exemplo concreto são os pronômenes de gênero neutro, que são inventados supostamente para não emitir preconceito contra as mulheres nem contra os homossexuais, tipo colocando-se o X, o S ou o I no final dos pronomes, ou suprimindo alguma letra. Por exemplo, em vez de ele, el. Em vez de nele ou nela, nel. Em lugar de dele ou dela, del. As palavras amigos ser substituídas por amigues. Menino ou menina passar a ser menine. E assim por diante. Toda a imposição dessa agenda linguística pretende que seja acolhida passivamente. Em qualquer gesto, ao contrário, é dito ser um ato de preconceito e discriminação. Mas, porém, por isso não seria também uma ação de preconceito e intolerância àqueles que pensam ou se expressam de modo diferente? E isso traz à tona, então, uma questão. O ponto que é abordado por Darimpo no decorrer da obra. De que a extinção do preconceito não é possível. Isto é, nós não deixamos de ter preconceito. Simplesmente trocamos um determinado preconceito por outro. No sentido que preconceito se trata, na realidade, de ter ideias preconcebidas. Outros de vista ou opiniões antecipadas, ou melhor, ter ideias convencionadas pelo hábito, pelas tradições, pelos costumes sociais em geral. Isso significa que se abrimos mão de um modo de pensar ou agir que a sociedade está habituada a crer ou a fazer assim, ocorrerá de um outro hábito e, às vezes, muito pior, surgir em substituição aquele. Exemplo? Havia o hábito social de que as moças casavam-se virgens, ou, ao perder a virgindade, deveria se casar com aquele com quem ela perdeu a virgindade. Ao abandonar, porém, esse hábito, essa convenção social, outro hábito moderno e progressista o substituiu, de que uma moça deve iniciar sua vida sexual o mais cedo possível e ter o máximo de experiências sexuais antes de decidir se casar com alguém. Porém, esse novo hábito, fruto do preconceito contra o hábito anterior da castidade, gerou mais felicidade e bem-estar? A sociedade está melhor por isso? Ocorre que uma ideia pré-concebida sobre algo não pode ser extinguida, sem que ela seja substituída por outra ideia também pré-concebida, que pode ser melhor ou até pior do que a anterior. De acordo com o autor, as ideias pré-concebidas e, portanto, o bom preconceito serve para ordenar a vida e ajustá-la, aquém das leis, das regras formais e das punições adivindas do não cumprimento delas. O bom preconceito existe como fruto do hábito e das boas práticas de convivência que se mostraram ser mais viáveis e saudáveis para a humanidade ao longo de gerações. E, como exemplo, Deripol conta que, por convenção ou hábito pré-concebido, as escolhas dos pais prevalecem sobre as dos filhos, pois culturalmente, intelectualmente e moralmente, entende-se que os pais, adultos experientes mais do que os seus filhos, sabem o que é melhor para eles. Todavia, o espírito de nosso tempo, que tem tentado modernizar as relações sociais e acabar com todos os preconceitos, tem orientado os pais a, antes de decidirem o que comprar no supermercado, por exemplo, consultar a criança de 3 ou 4 anos em seu colo, seu filho no caso, para saber deles o que eles querem que os pais comprem para eles. Ou seja, na tentativa de criar os filhos de forma que eles não tenham dos pais uma visão ao tratamento impositivo, porque isso seria passar aos filhos preconceitos e pressuposições sobre o que eles, os pais, acham melhor para o filho. Ao abdicar dessa possibilidade de discriminar o gosto da criança por determinado alimento, os pais acabam submetendo tudo o que diga a respeito aos filhos ao critério da vontade e desejo deles próprios, dos filhos. E Deripon vai dizer Em nome da luta contra o preconceito sobre o que é certo e o que é errado, até sobre o que uma criança deve ou não comer, esses pais encarceram seus próprios filhos dentro de preferências infantis, que ao longo prazo comprometerá o próprio desenvolvimento mental e a maturidade deles. E mais ainda, Deripon será ainda mais enfático ao dizer que uma criança ou jovem constantemente consultada sobre suas preferências e aversões aprende que a vida é e deve ser regulada conforme seus gostos e vontades. De outro modo, ela estará livre dos preconceitos dos seus pais. Todavia, terá seus próprios preconceitos de que odiar e não aceitar nada que não seja do seu interesse infantil imediato e seu tolo capricho. Na visão de Deripon, portanto, ao impor sua autoridade aos filhos, os pais exercitam um preconceito bom. Há aos filhos uma ideia pré-concebida sobre o que é melhor para o seu organismo no tocante aos alimentos e o que é melhor no que concerne a maturidade que eles precisarão desenvolver à medida que eles crescem. Em outra abordagem, Deripon vai discorrer que, no passado, havia um preconceito, uma ideia pré-concebida, de que as famílias se reuniam à mesa para suas refeições. Esse hábito era tal disseminado na sociedade que um membro da família que se recusasse a sentar-se à mesa na hora das refeições era sumariamente corrigido e por todos ele era assessorado. Com as críticas do modernismo racionalista e a TV ensinando outros hábitos contra a reunião familiar, esse comportamento foi sendo deixado de lado e muitas famílias sequer têm hoje uma mesa de jantar em suas casas. A consequência é que os filhos passaram a não ter hora para jantar ou almoçar. Passaram a ficar mais pelas ruas e só iam em casa para dormir ou beliscar água na geladeira. Os pais perderam contato com seus próprios filhos e os filhos já não se abriam com seus pais e, como resultado, as famílias foram se separando e se distanciando cada vez mais. E hoje o hábito padrão dos jovens é comerem trancado em seus quartos sobre a cama assistindo TV ou jogando videogame, enquanto a mãe, também sozinha na sala, come de frente à TV Smart com um tema de alta resolução. Contudo, o coração da mãe não conhece mais o filho e vice-versa. Essa mãe e seus filhos podem habitar na mesma casa, mas não são uma família. E como ocorre em todo livro, o autor mostra aqui que um preconceito só é extinto se substituído por outro. E, neste caso, o preconceito familiar de censurar o membro da família que quisessem fazer as refeições fora da mesa de jantar e, com os demais membros da família, foi trocado pelo preconceito inverso, o de ser ridicularizado pelos colegas se o virem albuçando ou jantando junto aos seus pais e irmãos. Pois significa, no preconceito desses jovens, que aquele ainda é um bebezinho da mamãe. E, neste caso, ele tem de afastar-se, emancipar-se, estar o tempo todo fora de casa com a turma para mostrar que é independente e responsável por si. Porém, outra vez se faz aqui a pergunta. Isso melhorou ou piorou a vida das pessoas? E o autor, então, vai dizer que o preconceito de séculos fora virado de cabeça para baixo, tornando-se algo ridículo e substituído por outro cujas consequências eram muito mais destrutivas. E, ao elaborar melhor a ideia, Thélio Poe vai dizer que derrubar determinado preconceito não significa destruir o preconceito enquanto tal, mas inculcar outro preconceito. O preconceito que afirma ser errado criar um filho fora do casamento, por exemplo, foi substituído por outro que diz que não há nada de errado com isso. E a percepção do autor é de que, quando a pessoa está falando contra uma sociedade injusta, opressora, ou que ela é preconceituosa, que censura o que os jovens querem ou desejam fazer, do tipo quando bradam contra a sociedade patriarcal, esse tipo de coisa, raramente essa pessoa está falando a partir de uma experiência e reflexão que partiu dela própria. Normalmente, ela está se apegando a uma narrativa e a um conjunto de jargões que expressam ideias que ela viu na TV, numa série da Netflix, ou viu de algum professor marxista na escola. No caso, ela fala contra o preconceito dos homens para com os direitos das mulheres, etc. Mas reproduz na sua fala os preconceitos de seu professor ou do seu grupo feminista. Quanto a tal sociedade ou homens no geral, nada daquele discurso significa o fim do preconceito, mas apenas a substituição do preconceito dos homens pelo preconceito das mulheres, ou dos gays, ou dos negros, ou de outra minoria qualquer. Essa concaternação do autor é reforçada em outro capítulo, ao qual ele vai se referir ao dizer que, como argumento de massa, dizendo que o tipo de comportamento ou de ideias ruins, mas que reproduzida por muitos outros, se reflete no seguinte pressuposto. Se um número grande de pessoas faz determinada coisa, aquilo que eles fazem deve estar certo. É uma ação emanada. Mas dizer ele, em outra parte, são aqueles que se modelam pela multidão, mesmo que toda aquela multidão que escolheram usar como espelho estiver sendo estúpida e indo de cabeça ao precipício. E ao analisar sobre os preconceitos, as ideias preconcebidas na arte e na cultura, e a luta dos artistas pós-modernos para demovê-los, ou seja, para remover todos os tipos de preconceitos na arte, isso tem gerado caos também neste setor. Tem na prática feito com que os tabus sociais, morais e sexuais sejam contrariados e expostos em galerias, filmes, retratos, quadros, pinturas. Eu aproveito aqui para indicar a excelente obra de Mário Vargalhosa, que discute muito bem esse assunto, chamada Civilização do Espetáculo, pela editora Objetiva. Mas, voltando à questão da arte, no budget de Derringpole, ele discorre que os novos padrões da cultura moderna é quebrar os tabus. Por crerem que eles representam os preconceitos de uma classe opressora machista retrógrada, contudo, os tabus que estão por vezes sob determinada questão foram postos lá por uma razão específica, a de orientar a vida em sociedade de modo a resguardar a própria sociedade de determinados excessos que, em outras épocas, mostrou-se necessários serem contidos. É como uma placa no portão de uma casa avisando que, dentro daqueles muros, um cão de guarda e feroz protege a residência. Pular o muro, desrespeitar o aviso e quebrar o tabu que o proprietário estabeleceu, trará uma consequência drástica. Assim são certos valores, princípios e dogmas morais que circundam a sociedade. Eles estão ali para avisar que determinado limite, se ultrapassado, gerará consequências ruins para toda a sociedade. E Deripol chama a atenção para um fato pertinente nesse sentido, que toda vez que o artista quebra um padrão de tabu com sua arte, pouco depois aparece um outro quebrando um outro tabu ainda mais necessário. E em seguida, um outro e outro, e assim todas as cercas vão sendo arrancadas, removidas, e os cães vão sendo liberados e expostos. E mais uma vez, cabe aqui a seguinte reflexão, já feita anteriormente. Com toda essa quebra de tabu no cinema, nos filmes, séries e nas artes em geral, o mundo está melhor ou pior? E Deripol vai também condenar o tipo de ideal social cultuado na era moderna, o da liberdade, quase como um culto religioso. E segundo Deripol, esse pensamento tem origem em Stuart Mill, que imaginou a sociedade como podendo ser persuadida pelo simples afeto e sentimento moral, a partir de quando se dá total liberdade e decisão de escolha aos seus indivíduos. Mas o autor, Stuart Mill, superestimava a natureza humana, crendo que se dermos plena liberdade às pessoas, elas escolherão o que for melhor para o bem delas e da coletividade. Se esse sonho romântico fosse realmente verdade, não haveria necessidade de leis, polícia, prisões ou mesmo de ideias preconcebidas. No entanto, o desejo e vontade egoísta predomina nos seres humanos. E uma vez que fossem livres de toda e qualquer exigência moral, social ou por força de lei, uma sociedade ainda mais desequilibrada surgiria. E por isso, enquanto o mundo assim não é capaz de ser construído pelos seres humanos, mais vale o que diz o autor sobre essa questão, de que os preconceitos bons existem e devem ser preservados para que sirvam de amostra e alerta quanto aos modos de existência ou de conduta que melhoram e os que pioram a vida dos seres humanos. Também merece destaque a parte em que Dérimpo observa que muitos rejeitam a ideia de costumes e tradições por considerarem-nas um obstáculo para o progresso. E este princípio é um dos que norteiam o pensamento liberal moderno. Contudo, mede-se uma ideia não pelo nome que possui nem por seu tempo de uso, mas pela observância de como está o ambiente com e sem aquela ideia. A ausência daquela crença, hábito, costume ou tradição tornou melhor ou pior aquele ambiente ou aquelas pessoas. Normalmente, quando as pessoas defendem a liberdade de escolha, etc., estão frequentemente se opondo àquelas diretrizes mais conservadoras quanto aos costumes e tradições familiares, tais como arranjo familiar, casamento, fidelidade, criação dos filhos. O pensamento liberal é de que cada pessoa deve ter a liberdade de escolher o que é melhor para si e daí entram em questão escolhas que, na realidade, são pessoais, mas, porém, as consequências dessas escolhas são danosas para todo o grupo social na qual a pessoa está inserida. Ou seja, os custos sociais da escolha individual afetam toda a localidade. O uso das drogas, por exemplo, a pessoa pode ser livre para escolher usar ou não, mas após o vício já não tem a mesma força moral e liberdade mental para escolher custear seu próprio tratamento, por exemplo. Logo, quando acabam no sistema público de saúde, toda a sociedade é quem paga os custos que o SUS consome ao cuidar daquela pessoa. Entende-se, portanto, que o que muitos chamam de individualidade ou de liberdade individual é somente egoísmo e libertinagem. O preconceito, portanto, contra coisas ruins, contra hábitos sociais nocivos, são regras sociais informais ou costumes, como preferem dizer alguns, mas que, pelo uso, mostraram-se aceitos amplamente não por serem impostos, mas por terem se mostrado parâmetros que sustentam uma vida em sociedade mais bem ajustada e feliz para a maior parte das pessoas. Exemplo, o preconceito contra o uso das drogas, o preconceito contra a prática discriminada do sexo, contra desonral e desobedecer os pais e as autoridades constituídas. E, pela experiência, aqueles que se rebelam contra estas convenções e se libertam dessas práticas e costumes antigos, invariavelmente caem em abismos sombrios, emocional, psicológico e até material. E ao relatar o evento pessoal, Deripon faz refletir uma profunda questão sobre liberdade, direitos e escolhas individuais. Ele conta que, ao tomar um trem certa vez, uma jovem tinha colocado os pés sobre o assento da frente, como todos os jovens costumavam fazer à época, parecendo querer demarcar um território naquele olhar característico de desafio às regras e convenções. Era um típico rebelde sem causa. Deripon então pediu que ela retirasse os pés e a jovem retrucou questionando que ela não estava atrapalhando ninguém. Logo, ela tinha o direito, por assim dizer, de permanecer com os pés ali. E em sua reflexão, Deripon se pôs a pensar em quais seriam de fato as razões do porquê os pés da moça não poderiam estar sobre a poltrona. Que justificativa filosoficamente falando poderia ser dado para persuadi-la? Foi o que refletiu Deripon. Dizer que a lei proíbe não era verdade. E se fosse, qual seria a punição? Quem fiscalizaria? Quem custearia os gastos de se manter tal lei? Dizer a ela que era falta de educação, mas contra quem? Será que todos ali estavam realmente incomodados? E quando o trem estivesse vazio, ela poderia ou não repousar os pés ali na poltrona? Enfim, a bem da verdade, ponderou Deripon, não havia um motivo lógico, legal ou racional para justificar o porquê a garota não deveria pôr os pés sobre o banco. Mas então o autor faz uma profunda análise. Não existe regra ou lei para proibir o ato daquela jovem. Nem deveria haver. Ela era livre, no entanto, ao tratar sua liberdade de fazer algo como um direito de fazer algo, significa que onde não houver uma proibição estrita e declarada sobre algo, logo aquilo se torna um direito das pessoas de fazê-lo. e assim, direito por direito, uns passarão os limites dos outros e em pouco tempo o caos e anarquia terá tomado conta de tudo. Portanto, o simples motivo e razão de não se fazer certas coisas, embora ninguém nos proíba de fazê-lo, é que as consequências para o próprio meio onde vivemos seria pior para si e para todos e a longo prazo todos colheremos os frutos daquilo que semearmos. É uma questão de egoísmo radical, vai concluir o autor, reivindicar como direito algo que não passa de um capricho infantil, como colocar os pés no assento do trem. E ao estender o assunto para mais além, o autômodo dá o foco e diz que ideias preconcebidas ou bons preconceitos é o ato consciente de distinguir e escolher entre o bem e o um, entre o bom e o mal, entre o certo e o errado, o superior e o inferior. Porém, tem quase se tornado um clamor social de que ninguém deve julgar ninguém, todos devem se abster de julgar o que for que seja de quem quer que seja. E em outra sua obra, Evasivas Admiráveis, na página 44, Barry Paul explana ainda melhor essa tese, dizendo que essa conduta do perdão pleno do não julgamento é um tipo de mentalidade que tudo deve ser compreendido, perdoado e livre de julgamentos. Logo, causa uma evasão da responsabilidade moral, em que se ninguém deve julgar, ninguém também deve ser julgado. E no fim, a própria pessoa também não deve julgar a si mesma. Para Derry, isso implica num tipo de auto-perdão prévio, onde qualquer que seja seu comportamento, ele não deve ser posto sob escrutínio moral, nem dele próprio, nem de ninguém mais. É a conduta de nunca atribuir o erro a quem errado está. Ao tentar expulgar da sociedade todas as formas e tipos de preconceitos, vai dizer o autor mais adiante, abre-se imagem para que instituições importantes na sociedade e até fundamentais sejam também extirpadas do interesse público e, consequentemente, da mente e coração das pessoas, como no caso igreja, família, associações comunitárias. E de acordo com o autor, quando essas instituições que ele chama de autoridades intermediárias deixam de ser referenciais para as comunidades, para as pessoas automaticamente, passam a preencher esse vácuo direcionando seus apelos ao Estado, desejando que o governo por meio de leis e política participe mais de suas vidas. Derry Paul chama ainda de corporatização da sociedade e diz que o que resulta de mais presença do Estado na vida das pessoas é o caos, o controle, a ditadura e a infelicidade. E, por fim, o autor nos deixa outra incrível reflexão de que nossos preconceitos ou ideias pré-concebidas também devem ser usadas para consigo mesmos, ou seja, para iluminar e frear alguns dos anseios que ora explodem dentro de nós, querendo passagem para se manifestar. Contudo, vai dizer ele, é uma regra de domínio próprio que a realização de uns desejos deve implicar na supressão de outros, pois não é sábio dar vazão a todos os sentimentos e paixões ao mesmo tempo. E assim encerra a análise da obra indefesa do preconceito, a necessidade de se ter ideias pré-concebidas, de Theodore Darington. de Theodore Darington. de Theodore Darington. de Theodore Darington. de Theodore Darington.